Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos jogar não Magic Online e sim Magic Arena. E não qualquer formato, não é standard, não é histórico. Commander no Magic Arena que acabou de ser inaugurado, eles acabaram de estrear o Commander, que agora tem a possibilidade de se utilizar 99 cartas, que é o Commander com 99 cartas e não 60 como era o Brawl antes. Então a gente vai mostrar aqui como é que funciona esse Sorin, que é um BW Life Game, basicamente. Basicamente é um Sorin Life Game que é um Planinauta, como é o caso aqui do Arena, pode usar Planinautas como comandante, o que é importantíssimo. E, finalmente, tava com problemas aqui pra configurar aqui a câmera, mas agora a gente tá tudo pronto pra mostrar aqui pra vocês. Bom, esse Planinauta, enquanto for o teu turno, as criaturas e Planinautas que tu controlam tem Life Link. E isso é importantíssimo, porque ele custa 4 manas, tem 4 de lealdade, o mais 2 dele dá 1 de dano no jogador ou Planinauta alvo, e o menos X tu volta a criatura com o custo de mana convertido X do teu cemitério pro campo. E ela é um vampiro, além dos outros tipos. Então o grande lance é tu utilizar cartas como o Ajane Prade Mesh, que quando tu ganha vida tu coloca o marcador, daí tu coloca o Ajane na mesa, ele vai ter Life Link enquanto for o teu turno. Quando ele atacar, tu vai ficar sempre colocando o marcador nele, porque ele vai ter o Life Link. O Unicórnio também faz essa mesma coisa. Tem uma outra carta que é o Bloodthirst Aerialist. Tem algumas cartas de 4 manas, como o Twin Blade. Quando tu ganha vida, tu coloca o marcador, e se tu tiver 25 ou mais de vida, ele ganha Double Strike. Não é tão difícil de tu ter 25 ou mais de vida, porque tu começa com 25 e não 20, né? Então isso já faz uma diferença. Então ela praticamente já sempre tem 4 manas Double Strike. No caso do Gideon's Company, é 4 manas 3x3, mas quando tu ganha vida, tu coloca dois marcadores mais um mais um. Ou seja, cresce muito rápido. E o deck tem muitas criaturas com Life Link, né? Tipo, por exemplo, Vampire of the Air Moon. Tem também aqui o Speaker of the Heavens, que tem sinergia também. Vou explicar também mais pra frente todas as cartas que tem alguma vantagem por questão de vida, né? Então aqui pra ganhar vida tem Soul Warden, Healer's Hulk, tem Allsade, que tem Life Link. Tem várias criaturas de Drop 2 também que ganham vida, né? Como Impassionate Orator, quando eu entro uma criatura sobre o meu controle, eu ganho um de vida. Tem o Daxus também que ganha vida. Tem o Killian, que tem Life Link. Tem então várias cartas com Life Link. Daí a gente vai ter os Payoffs, né? Que são as nossas recompensas, né? Por utilizar bastante dessa mecânica de ganhar vida. Que são elas. Começando aqui, né? Bem no começo. Tem o Cleric Class. Quando tu ganharia vida, tu ganha aquela quantidade mais um. Mas quando tu tiver no nível 2, quando tu ganhar vida, tu vai colocar um marcador mais um mais um na criatura que tu controla. O que acaba sendo bem bom, né? Bem útil pra ti. Uma outra recompensa, um outro payoff por ganhar vida é o Speaker of the Heavens. É uma mana branca, um barra um, Vigilância e Life Link. Tu pode virar ele e criar um Anjo 4x4 com Voar. E tu só pode ativar essa habilidade se tu tiver 7 a mais de vida do que a tua vida inicial, né? E só como um feitiço. Então, por uma mana, tu vai fazer Anjo 4x4 com Voar todo turno. Também é muito bom. O que mais que nós temos de Payoff? Tem também aqui o Dawn of Hope. Também é uma recompensa por ganhar bastante vida. Toda vez que tu ganhar vida, tu pode pagar duas. Se tu fizer isso, tu compra uma carta. E tu pode pagar 4 para criar uma ficha 1, barra um, de soldado com Life Link também. O que mais que nós temos de recompensa? Ó, tem bastante remoção, né? Tem bastante remoção. Vamos lá, vamos falar sobre mais recompensas por ganhar vida. Uma das principais, né? Ele ode Suncrowned. Inclusive, eu quero montar uma comandante com ela, de comandante, né? Que ela também é bem forte como comandante. Mas é uma criatura encantamento lendária, que é indestrutível. É um deus, né? Uma deus, eu acho. Deus, sei lá. Ele ode. Acho que é deus, né? Três manas, 5x5. Enquanto a tua devoção ao branco for maior do que... Quando ela for 5 ou maior, ela vai ser uma criatura. E quando tu ganha vida, tu coloca o marcador mais 1, mais 1 na criatura ou encantamento que tu controla, né? Tu pode dar esse mais 1, mais 1 para uma criatura. É deus, beleza. Ou pra ele mesmo, né? Daí quando ele virar a criatura, ele vai ficar enorme. E tu paga 2 e dá a lifelink pra criatura que tu controla até o final do turno. Tem um outro payoff aqui, que é o Righteous Valkyrie. Três manas, 2x4 com voar. Quando entra um anjo ou clérigo sobre o meu controle, eu ganho vida igual a defesa, né? Igual a resistência daquela criatura. Enquanto eu tiver 7 a mais de vida do que a minha vida inicial, as criaturas que eu controlo recebem mais 2, mais 2. Então é uma forma de pumpar tudo, né? Todas as criaturas. O que mais que nós temos aqui de payoff, né? Tem esse Dusk Fang Mentor que dá a lifelink pra uma criatura. E paga 2 e coloca mais 1, mais 1 em cada criatura que eu controlo com lifelink. Comba, né? Com o Sorin, já que durante o meu turno, todas as minhas criaturas vão ter lifelink. Então eu vou colocar um marcador mais 1, mais 1, pagando 2 em todas as criaturas que eu controlo. Também tem isso. Ó, essa carta aqui, tipo assim, ó, 3 manas compra 3 cartas. Isso é bem forte. Mas quando tu casta uma mágica, tu perde 1 de vida. O bom dessa carta é que, já que tu vai ganhar muita vida, perder 3 de vida, ou ficar perdendo vida pelo efeito dela não é um problema, né? Então isso é bem bom também. O que mais que nós temos? Tem uma carta que eu acho que é a principal do deck, que é o Ajani Strength of the Pride. Ele é 4 manas, 2 brancas, entra com 5 de lealdade. O mais 1 dele, eu ganho vida igual ao número de criaturas que eu controlo, mais o número de Plane Nautas que eu controlo, então vai ganhar bastante vida. O menos 2, eu crio uma ficha 2 barra 2 de Ajani Pride Mate, que é exatamente um Ajani Pride Mate, que tem exatamente a mesma habilidade do Ajani Pride Mate. E o 0, basicamente, ganha o jogo sozinho. O 0 dela, se tu tiver 15 ou mais de vida, além dos teus pontos de vida inicial, tu exila o Ajani e exila cada artefato e criatura que o oponente controla. Ou seja, tu começa com 25. Se tu tiver com 40 de vida, baixa o Ajani por 4 manas e tu exila, tu faz um Board Wipe só no oponente. Exila tudo que ele tem de criatura e artefato, é muito forte também. E uma outra forma também de utilizar bem esses pontos de vida é o Anjo do Destino, né? 5 manas, 2 barra 6 com Voar e Double Strike. Quando uma criatura que tu controla causar dano a um jogador, tu e o jogador ganham aquela quantidade de pontos de vida. E no início da tua End Step, se tu tiver 15 ou mais de vida, além da tua vida inicial, cada jogador que o Anjo do Destino tiver atacado nesse turno, perde o jogo. Então é uma maneira de finalizar o jogo bem rápido, né? E além disso, tem bastante cartas que se utilizam bastante de perder vida pra fazer alguma coisa poderosa. Por exemplo, a Bola Citadel, 6 manas, tu pode olhar a carta do teu topo em qualquer momento. E tu pode jogar cartas de terreno ou castar mágicas do topo do teu deck sem pagar o custo de mana, mas tu tem que pagar vida, né? Então se tu for castar uma mágica de custo 5, tu tem que pagar 5 de vida. Então a ideia é que tu ganhe várias, tu ganhe bastante vida ao longo do jogo, e quando tu baixar a Cidadela de Bolas, tu vai ter muita vida pra poder fazer bastante mágicas, né? Então acaba meio que ganhando o jogo sozinho também. E mais ou menos nessa mesma linha, é o Command The Dreadhorde. É um feitiço de 6 manas que tu escolhe qualquer número de criaturas e planinautas em qualquer cemitério, seja no teu ou do oponente. Essa carta vai causar dano na tua vida igual ao custo total, né? De mana convertido de todas as cartas, e depois vai colocar sobre o teu controle. Então é uma maneira de utilizar, tu tem bastante vida sobrando, volta todos os planinautas e criaturas do oponente, os teus também, e ganha o jogo, né? A base de mana também, bastante terrenos brancos e pretos, né? Mas não tem muito o que explicar também. E bastante remoção de criatura, bastante remoção de global, no sentido de que pode pegar artefato, encantamento, como Banishing Light, como Conclave Tribunal, e a gente tenta fazer um deck equilibrado. Então vamos jogar uma partida aqui, talvez até duas, dependendo do tempo que demorar uma partida. E a gente vem aqui... Onde que é mesmo? Historic Brawl Fest. Vamos lá. Vamos jogar aqui a partida. Toda vez que você ganha vida, cria uma ficha de cavalo 5 barra 5. Essa aí, ela é mítica? Talvez eu compre. Foda que mítica é meio complicado. No Arena, desde quando? Desde agora. Desde agora. Ó, o Yuri Kender tem um cavalo que... É, exatamente. Esse cavalo é bem bom. Vamos equipar essa mão aqui. Tem um número baixo de terrenos, mas eu não falei, mas o deck usa 42 terrenos e mais 5 modais ainda. Então vamos equipar essa mão. E aí, Fabrício Panha, não sei se tu tá por aí ainda. Tu falou que eu tô voltando a jogar depois de 15 anos, mas tem dificuldade com mecânicas novas, com os termos que você usa durante as lives. Você poderia explicar para o noob igual ao significado de tudo? Fabrício, faz o seguinte, manda uma lista de todos os termos que tu quer que eu te ajude, que eu vou te ajudar em todos eles. Pergunto o que cada um deles... Nossa, isso aqui eu tenho que usar no meu deck também. Beleza. Qual que é o comandante do oponente? Sephara. 7 manas, 7-7, voar e lifelink. Pode pagar uma branca e virar 4 criaturas voar. Eu tenho que usar essa carta no meu deck, tá? É uma mana 6-6, é perfeita. Tá, vamos lá. Eu acho... Bom, compramos um terreno que é bom, né? Eu acho que pode ser o Healer's Hawk e uma Barrymore virada e passar o turno. O que é isso que ele faz? Dancing Sword. Quando a criatura equipada morre, a Dancing Sword vira uma 2-1, convoar e equipa a criatura. Entendi. Tá quase com 30 ou mais de vida, né? Nossa, já tá com 30 ou mais de vida. É, o bom que a gente tem um Conclave Tribunal pra tirar essa desgraça da mesa, né? Pelo amor de Deus, porque... No Blocks. Vai ficar uma 8-7. Caramba. Vamos baixar aqui, né? Porque esse aqui eu preciso revelar uma Planície ou Pântano da minha mão. Eu posso deixar ele com 29 e fazer o Conclave Tribunal no próximo turno. Eu tô um pouco mais afim de fazer isso, sinceramente. Do que fazer o Conclave Tribunal aqui e só meio que gastar meu turno fazendo isso, sabe? É complicado, porque ele pode ganhar vida antes de atacar também, né? Mas eu vou pra essa linha aí de... Eu vou pra essa linha aí de deixar ele com 29, torcer pra que ele não consiga ganhar vida antes de atacar, né? E no próximo turno a gente tenta matar ali a criatura do oponente. Pensei que seria 40 de vida. Não, é 25. O que é bem melhor, né? Porque assim, 40 de vida seria só controle. Só controle. Eu posso bloquear aqui também. Mas daí volta, né? Pro campo. Volta pro campo com o marcador de voar ainda. No blocks. Melhor não bloquear, né? Tá, Dawn of Hope. Baixar aqui virado. É, eu não tenho nada pra fazer aqui nesse turno, né? Infelizmente. É só fazer o Conclave Tribunal e eu vou fazer no... No Serra Ascendant. Vai ter que ser aqui. E eu vou passar o turno no Atex, porque esse aqui tá 3-4, né? Olha, tá bem complicado esse jogo pra gente, né? Mas vamos lá. Vamos tentar aqui. Baixou agora uma Planície. Tá. Não tem Life Link isso aqui, né? Não. Não, beleza. A gente vai a 16. Pântano. Bom. Eu posso baixar o Bannyslayer? Porque eu acho que é isso que eu vou fazer, né? Isso aqui não é dragão nem demônio, né? Então a gente bate com as duas. Coloca o marcador aqui no Ajani. Vamos passar o turno. Valeu aí, Victor. Victor Cesar Ju. Valeu pelo follow aí. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, tá? Mas eu tô gravando isso aqui pro YouTube também. Inclusive, pra quem não conhece, meu canal do YouTube é Alexandre Weber MTG. Quem quiser se inscrever lá também vai ser muito bem-vindo. E a gente tá planejando, né? Jogar de vez em quando uma arena que talvez fazer uma gameplay por semana. Talvez. Eu tô bem animado porque eu gosto bastante de criar decks. Apesar de que é difícil, né? Porque tem que ter muita carta coringa pra montar muitos decks. Então isso acaba me deixando um pouco preocupado. Ele baixou aqui uma Tommy of Legends. Entrou no campo com o marcador de página. Quando um comandante entrar no campo ou ataca, coloca o marcador de página. Pode pagar uma e remover esse marcador e comprar uma carta. Vamos baixar aqui o Eiter Hub. A gente ganha uma energia que a gente só usa... Só tem uma carta com energia no deck que é o Eiter Hub mesmo. Ai, ai. Ele tem cinco... Poderia baixar o Shadrix também. Ou o Sorin mesmo. Ou até a Cleric Class também. Todas as opções são OKs até. Cara, vamos no Sorin, eu acho. Daí a gente dar o mais um nele porque daí a gente já vai entregar o Agene pra Admate. Vai colocar o marcador mais um, mais um. Vamos bater. Eu tô com um pouco de medo de bater aqui porque vai que ele coloca e ganha vida aqui. Ele coloca o marcador e pega o meu Bunny Slayer, né? Beleza. Beleza. Nossa! Nossa! Pelo Life Link a nossa criatura não morre, né? Porque eu coloco o marcador antes. Que delícia, né? É, não adianta baixar o Dawn of Hope antes ou depois porque... Tipo, eu não... Eu tenho que pagar... Eu tenho que ter duas sobrando pra comprar uma carta, né? Acho que dá pra jogar mais uma partida porque essa já vai acabar no próximo turno, né? E é melhor de um se eu não me engano. One Dog Man valeu aí pelo follow. Tá louco. Fumigate? Tá bom, tá bom. Tá. A gente vai baixar o Shadrix. Porque o Shadrix ele é meio que de graça uma dessas habilidades porque eu posso fazer ele colocar um marcador mais um, mais um em cada criatura que ele controla. Nenhuma. E vamos fazer o menos um. menos... Fazer o menos... Fazer o Ajane no menos dois aqui, eu acho. Fazer o seguinte. Ó, eu vou comprar uma e perder um de vida e ele vai colocar um marcador mais um, mais um em cada criatura que ele controla. Tá, eu comprei um Pântano. Nada muito bom, não. Eu posso fazer o mais um aqui pra comprar mais uma carta, né? Eu vou fazer aqui mais um e eu vou pagar duas do Down of Hope. Ó, eu comprei um Despark aqui. Tá, ele fez um Flumigate, limpou a mesa, mas isso que eu acho que é a grande força desse deck. Caramba! Tá de sacanagem. Ah, é muito Board Wipe. Eu devia fazer esse Totsies em um turno antes, né? Eu consigo? Consigo. Claramente joguei errado por não ter feito jogado em volta do Board Wipe, né? Ah, eu tenho algumas opções. Eu posso baixar o Ajani pra Admate pra começar a bater no próximo turno. Mas eu tô afim de dar o mais um, mais dois aqui e passar o turno mesmo. Tô achando que ele vai... Ah, ele pode dar o Pump aqui. É, ainda bem que eu dei esse mais um, né? Por causa do Pump. Olha aí, Fabrício! Montou o... Cara, tu montou um deck bem difícil pra quem tá começando, mano. Vai lá pra ti. Um deck bem complicado pra quem tá começando. Mas tá valendo, mano. Tá valendo. Cara, esse Board Wipe aí me ferrou muito, né? Porque pegou... Pegou tudo, né? Com o Clave, o Down of Hope. Eu tava muito feliz no jogo, né? Tava muito alegrinha. Tô pensando em dar um menos cinco, pegar um Baneslayer e já fazer o... Sorin. Eu não acho que é o Shadrix, não. Agora o Shadrix já não é tão valendo, não. A gente volta pra zona de comando. Eu consigo baixar aqui. Eu consigo baixar, mas eu não consigo deixar o The Spark open, né? Vamos dar um mais dois aqui. Vamos passar o turno. Estou apanhando pra aprender. Combo é vida. É, combo é da hora. Mas assim, é um deck bem complicado, né? Deu o top deck num path. Ele podia ter dado esse pump aqui, na real. Acho que a gente vai perder... Nossa! Eu ia falar... Eu ia terminar a frase. Eu acho que a gente vai perder. Daí, olha o que eu compro. Vou dar um mais dois aqui. Eu vou passar. Top deck. Ah, ele deu um top deck numa espadazinha arada, né? Cada um com seus top deck aí. Por que ele não tá baixando? Ah, ele não tem sete manas, por isso. Isso aqui não tem indestrutível? Não. Eu tenho 15 ou mais de vida aqui. Vamos fazer o... o Ajani. Eu vou fazer um menos dois do Ajani. E daí eu crio um Ajani pra Admate. E aqui eu vou dar mais um, vou... Vou colocar um marcador aqui nesse Ajani pra Admate. Eu vou passar o turno com o Spark aberto e também com a possibilidade de eu fazer uma ficha exilando uma criatura do cemitério dele. Tá, é... Aqui a gente vai fazer uma ficha, né? Ele conseguiu finalmente as manas pra... Vamos exilar o... Acho que é essa Mothra aqui. Nem sei se sobrou mana, não sobrou, né? A gente exila aqui. Agora. Eu tô com tanto receio de Board Wipe que eu nem sei o que eu faço mais. Mas eu acho que se eu pegar o Xadrix aqui por cinco manas é uma boa. Pela mesma aquela questão, né? Do... Que antes aconteceu que eu coloco o marcador, né? Vou fazer um... Cara, eu vou segurar esse Guidoio na mão. Eu vou segurar esse Guidoio na mão porque... Daí agora eu coloco... Eu compro uma carta e coloco o marcador mais um mais um. Daí eu compro uma carta e perco um e ele coloca o marcador mais um mais um em cada criatura que ele controla. Ok. Vamos bater com tudo. Tudo tem Life Link, né? Ou seja, vai trigar o Ajani pra Admate. Vai ficar uma 7-7. E aqui a gente dá uma certa acumulada em carta na mão, né? Caso ele faça outro Board Wipe. Daí pelo menos a gente tem pelo menos duas criaturas aqui pra follow-up. Tá, o cara tá milhão, né? Beleza. Bom, pelo menos a gente destrói só as criaturas, tá? Tá de boa. Porque a gente consegue ativar duas vezes aqui no passe. Vamos exilar um Serras Ascendant. Eu só tenho três manas, né? Droga. Tá. Vamos dar um de dano ali. Eu falei pra vocês, beleza, o nosso deck ele é muito bom contra a Board Wipe. Muito bom contra a Board Wipe. Vou fazer um Giddon Black Blade aqui. E eu vou dar o mais um, vou dar Life Link pra esse espírito. Eu quero ganhar vida. Não canso de ganhar vida com esse deck. Vai a 16. Eu podia forçar ele a dar um top deck, né? Eu acho que era até melhor se eu forçasse ele no top deck. Tomic. Beleza. Vamos exilar aqui uma criatura. Boa! Aí, olha aí. Vamos jogar mais uma, pessoal. Porque eu acho que essa aqui foi relativamente rápida. Deixa eu ver quanto tempo de gravação tá. 22 minutos. Tá, vamos jogar outra. Vamos jogar outra. A gente consegue aqui, né, os... os 3 mil de experiência. Eu acho que ganha por jogar uma partida. Ela já tinha, é verdade. Double Life Link. Double Life Link, Yuri. Mas, ô Fabrício, me pergunta qualquer coisa, assim. Vai me perguntando coisas que eu vou te ir respondendo sobre o Pauper, sobre o Mago Arts, sobre o que tu precisar, sabe? Que, assim, tipo, te falar sobre... te responder sobre tudo, eu não consigo. Mas qualquer dúvida, assim... O que é esse Master Orb? Alguém sabe? Mas qualquer dúvida específica que tu tiver, eu te respondo tudo. que tudo fica muito abrangente, daí eu não sei como por onde começar, sabe? Tá bom a câmera aqui? Ou vocês acham que em algum outro lugar fica melhor? Eu acho que ela tapou alguma carta da minha mão, né? Tá, pessoal, deixa eu mudar aqui. Tipo, aqui, né, eu tenho 3 terrenos, apesar de que tem 2 só, mas na verdade é 3. Tá tapando uma carta da minha mão, né? Deixa eu mudar aqui a câmera. Eu já devia ter mudado antes, né? Botar ela aqui, dar uma diminuída aqui, né? Pronto. Vamos lá. Eu vou baixar esse terreno aqui virado. Na real... Começar... GG. Ah, ele viu... Ele viu que era... Nossa, Toro Brã é muito good match pra gente, tá ligado? É bater e ganhar vida? Life Link é quando a criatura causa dano. Causa dano. Tá, pessoal, dá pra considerar 2-0. Porque a gente estava contra o Toro Brã, a gente ia ganhar o jogo. O cara não quis jogar, né? Que legal, né? Jogar de Toro Brã e conceder quando pega Life Link. Tem que tentar ganhar de Life Link também, cara. Se eu estou de Toro Brã, eu tento ganhar de Life Link. Às vezes eu consigo, às vezes não, mas tem que tentar. Senão fica muito fácil, né? Ah, só vou contra controle. Daí o Monohead vai sempre ganhar de controle, né? Vamos lá. Tô pronto. Mr. Skinner Sweet. Eu não sei que comandante é esse. Três terrenos. Vamos equipar. Ah, tem esse Archfiend Vessel, que ele é muito bom com o menos X do Sorin. O que isso aqui faz? 5 menos 3, 4. Paga uma e sacrifica a outra criatura. Cria X, 2 barra 2, 1 bis. Sendo o X o poder da criatura sacrificada. Boa carta. Eu acho que eu começo de Terramorphic e estouro para uma planície aqui e vou passar. Eu quero fazer o Passionate Orator primeiro, já no próximo turno. Começar a ganhar vida. Baixar aqui e vamos passar. Começou de Command Tower. Beleza. Eu acho que ele está usando algum terreno, aquele terreno lá que... Cara, já floodamos nesse jogo, né? Impressionante. Vamos baixar um Archfiend Vessel e vamos bater 2. Estamos... Ah, esses Draws já não estão muito bons, né? Mas vamos tentar confiar no topo do deck. Golcaller Giza. Humano Wizard. Malt Chernobyl. O que ele vence? Cara, esse terreno aqui... Eu vou baixar o Planinalto agora, né? Baixar aqui a Siphner Deadlands aqui. Vamos fazer 1 mais 2. E vamos bater 1. Esse terreno aqui pode ser uma boa, né? Porque ele ajuda a não floodar tanto. É só sentir o coração das cartas. Zicoland F. Fludei, né? No caso, mas aqui está de boa o One Dog Man. Assim, floodar faz parte do jogo, né? O que a gente tem que tentar é contornar o flood. Ah, tu está falando para o oponente que ele zicou? É, não. O oponente zicar ele perdeu o jogo, né? Se a gente zicar a gente dá um jeito de contornar, mas o oponente zicar é... Achou um terreno? Caramba, cara. Surtudo, hein? Ó, esse terreno aqui é o exemplo... É o caso perfeito, né? De que às vezes esse tipo de terreno aqui é melhor, né? Porque eu posso usar como mágica, né? Já que eu estou floodado. Eu devia ter feito ao contrário, né? Eu vou... Eu devia ter feito primeiro o Sorin, o menos dois, que eu já estaria batendo com esse Impassionate Orator aqui. Mas enfim. Vou bater um. Eu estaria... Passar o turno. Usar a habilidade Ladder para anular o menos um menos um do Putrid? Qual o Putrid? Qual que é o Putrid? O oponente zicou, eu entendi agora. Não, mas ele zicou um pouquinho só. Humano? Humano. Tá. Beleza. A gente vai fazer uma 5-5, um Demônio 5-5 pelo menos, né? A gente não vai usar essa habilidade no Upkeep, porque isso é a coisa mais errada que tu pode fazer na tua vida. Antílope? Ah, que não são do tipo escolhido, entendi agora. Beleza. Acho que não faz diferença aqui, né? A gente vai fazer a Soul Ordem, fazer o menos X, que na verdade vai ser menos 1. Daí quando o Artfin diverso a gente vai exilar ele. Ele vai ser exilado. Ah, intriga duas vezes ainda a Soul Ordem, né? E vamos passar, né? Com o Silverquill Campus aberto. Putra de Goblin. Tá, deixa eu ver que carta é essa. É o que dá menos 1, menos 1 até o final do turno? Sim, anula, anula. Mas é que na verdade tipo, não é que anula, sabe? Os efeitos eles vão... Ah, tu tá dizendo ah, o mais 1? Não, não, não. Ah, peraí. É... Agora que eu entendi, né? Putra de Goblin. Beleza. Não anula... Anula, mas... Não, não anula. Não anula. Caramba, mano. Desculpa. Te... Tá, vamos lá. No passe, eu vou usar o... Usar o Silverquill Campus que é mais eficiente nas manas, né? Eu não sei se o deck dele é de criatura. Eu já tô com uma boa quantidade de remoção. Eu vou colocar esse aqui pro fundo, tá? Bom draw. Bom draw aqui. Sacrifique another creature. O que eu posso fazer e que eu vou fazer aqui eu vou fazer o Speaker of the Heavens. Eu vou ganhar um de vida. Eu vou dar o... mais 2 aqui no meu oponente. E eu vou bater 5. Por que que eu tô fazendo isso? Porque se ele fizer a outra criatura eu mato a... a Ghoulcaller Giza em resposta. E se por acaso ele não fizer nenhuma criatura eu uso o Campus. Eu não quero matar essa carta se ele não fizer uma criatura só. Mas daí ele... Se ele fizer... Colocar uma criatura na pilha a gente mata em resposta. Tá, beleza. É isso que a gente vai fazendo. Vamos matar aqui. Esse é bom death dá pra exilar, né? Porque ele entra no campo virado mas ele pode ser castado do cemitério. Se uma criatura tiver morrido nesse turno. Então... Eu acho que é uma carta justa. Eu não sei se a gente vai ter muita coisa melhor pra dar o... esse The Spark aqui. Então vamos exilar aqui. Streamando Arena? É Fabrício Silver FX? Tô, cara. Tô, mano. Eu gosto muito desse Comandante. Muito. E do Commander também de maneira geral do Arena. Porque é x1. Eu não gosto de mesão também. Então... Cara, vocês viram? O deck ele é muito da hora. Pena que o oponente concedeu meio cedo mas é que a gente já tinha o jogo meio vencido já, né? Dá pra jogar mais uma, né? Porque a gente jogou uma e meia, né? Uma e um terço. Uma e meia. Uma e meia. Essa aí conta como meia. Vocês acham que eu jogo mais uma pra gravar pro YouTube ou não? Deixa eu ver quanto tempo que tá aqui a gravação. 32 minutos. Acho que tá de boa. Vamos fazer o seguinte, ó. Se vocês quiserem que eu jogue mais com o Sorin eu jogo mais também. Mais pra frente. Então, eu acho que 30 minutos tá bom aqui. Deu pra mostrar uma partida boa, uma partida legal que teve bastante ida e volta, né? Idas e vindas. E duas partidas que a gente dominou completamente, né? Uma só por existir e outra por que a gente realmente veio bem. Não veio bem, mas o nosso deck tá bem da hora. Tá bem da hora. Então, o Bran não contou, né? O cara só viu o nosso comandante concedeu, então, né? Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais aí Commander aqui no canal porque eu pretendo trazer. Não pretendo trazer Standard porque eu não gosto de Standard. Não pretendo trazer Histórico porque eu acho muito caro. Não pretendo trazer Draft não porque eu não gosto de Draft, mas porque não. Mas Commander eu tô afim de jogar. Então, se vocês também quiserem, curtam o vídeo aí e falem aí pros amigos e pras amigas que a gente tá. Tamo on. Tamo on aí na Arena. Grande abraço a todo mundo. Até a próxima e falou!